Agora vamos para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que atualiza a gente sobre a situação do Pantanal. Matheus Adriano, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Isso aí, eu venho mais uma vez atualizar a situação dos incêndios lá no bioma. O LASA, que é o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou uma nota técnica avaliando a situação do fogo no Pantanal. Segundo os pesquisadores, a probabilidade da área queimada exceder 2 milhões de hectares até o final de 2024 é superior a 80%. Essa análise foi feita com base na evolução das áreas afetadas pelo fogo e também condições climáticas no Pantanal, de 1º de janeiro até 23 de junho de 2024. Segundo Gustavo Bichos, que é diretor de comunicação da ONG SOS Pantanal, uma ONG que realiza pesquisa e levantamento de dados do bioma pantaneiro, as áreas mais afetadas pelo fogo estão justamente onde a água dos rios costuma inundar, nas épocas de cheia no Pantanal. De acordo com o portal Pantanal em Alerta do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, neste exato momento, 1.759 focos de calor estão ativos em 31 propriedades espalhadas por 4 municípios. A boa notícia é que a situação melhorou um pouco com a mudança do tempo na região. A umidade relativa do ar, que estava na casa dos 30%, agora está em 88%. A temperatura também abaixou e agora está fazendo 15 graus. Isso significa um pequeno alívio, mas apenas essa mudança no tempo não é suficiente para resolver a situação. Nesse momento, o trabalho de combate às chamas é feito com a ajuda de aeronaves e uma equipe da Força Nacional deve chegar ainda essa semana ao Pantanal para ajudar nas ações. A gente segue acompanhando e segue torcendo para que esse trabalho tenha êxito, né, Ana? Para que o Pantanal possa se recuperar o mais rápido possível.